Ooooooo Ele vive em Floripa e odeia editar ZOOM MANUBE LOGO QUADRATO Mas ele adora o café e o Jayce ZOOM MANUBE LOGO QUADRATO Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legacy ZOOM MANUBE LOGO QUADRATO Por favor, mas Bob Esponja não me processe ZOOM MANUBE LOGO QUADRATO Fala galera, estamos aqui jogando mais uma partida de standard com o nosso deck do UW Approach Nossa mão tá boa A gente consegue fazer as duas cores Temos lentes suficientes Então a gente vai equipar isso aqui Temos esse Blink of an Eye Que dá pra dar balcinho em algumas alguns Planiswalkers né, a gente tem pra lidar com Planiswalkers e Cast Out e Blink of an Eye Nosso deck é um deck Ok Um dos Tears eu acredito O deck não tem 4 Teferes né Na época que eu comprei os dois Até que ele estava não estava tão caro né Estava 13 tics, agora ele já está quase 40 Mas eu não comprei pois eu não tinha Mas se eu soubesse que ia aumentar tanto assim com certeza eu teria pego 4 Teferes Nem sei mais quanto está o preço do carne O carne também seria bom de botar neste deck Tentaria fazer ele mais um UW Control Só que o UW Approach ainda assim é bom É um deck bom Ele fica nisso né Controlando, aí no final tenta dar o Approach para ganhar o jogo Eu não vou fazendo o Cycling do Cast Out porque eu não sei o que ele pode ter Ele pode evitar de UB Ele pode ser um um deck do Scrab God Cast Out é uma maneira boa de lidar com ele Então eu vou ficar assim por enquanto Temos esse Counter aqui Que na verdade não é Counter né Bota No Topo Embaixo da Segundo no Topo Então é uma carta e daí bota ela Discípulo de Geeks Quando Rona, Discípulo de Geeks Entrou em Campo Pode desmortar que a gente Tá Então praticamente ele fez um Ah tá Mas ele tem a habilidade de pagar 4 Mas basicamente é um 2-2 Mas basicamente é um 2-2 Então artefato criaturas Criaturas não, lendárias E sagas são históricas Então ele vai ficar isolando as caças do topo Não sei se eu devo anular isto Vou tentar atrasar um pouco ele Vou tentar atrasar um pouco ele Vou botar segundo no topo Tô em dúvida Como a gente tem 4 mana A gente pode utilizar isso então Deixar o sincopete pra lá Alguma coisa que possa ser mais ameaçador E ainda mais que a gente comprou Uma carta sensacional Até fere Ele só tem uma mana então Não tem 4spike no formato Só tem Uma que faz a mesma coisa Mas custa duas manas né Deixa de ser um 4spike Mas ela Anula menos pague 1 né Que é o... Eu esqueci o nome agora Mas é de... Dessa edição aqui Diamond Cat Então agora tfere A gente vai ficar comprando cartinhas Desvirando duas lentes E... Contra um control tfere já Dessa maneira que ele tá Nice E GG Fala galera Estamos jogando mais uma vez Com o W control Do standard Essa mão a gente vai me ligar Essa mão já está um pouco melhor Keep Então vamos lá O nosso parente também me ligou A gente tem duas lentes Eu acho que vou botar isso no fundo Pode até ciclar o cast out Mas eu vou botar no fundo A gente tem 3 do Fumigate no deck Então eu vou Botar no fundo A gente precisa fazer sempre Land Drops É mais importante Vai, ok Essa aqui é uma Planície e Ilha Então é o Glacial Fortress Que precisa de Planície e Ilha Pra entrar em pé Ela já entra em pé Então Aí assim a gente já tem Duas azuis Não que eu precise de duas agora Mas Se eu posso baixar essa aqui Por que não Já planei-se pra quando Ainda comprar um Fumigate Que a gente tinha no topo Tranquilo Estamos inventando Estamos inventando um UB Nosso deck é um control A gente precisa fazer Land Drops É Eu vou passar Daí Dessa vez Se ele não fizer muita coisa Eu vou dar cast out Eu vou ciclar Tudo bem que ele tá de UB Ele pode ter um Scribe God no deck Ele pode ter um Scribe God no deck Mas a gente tem Sense Cater Por enquanto Ascente Comprar duas Talvez Talvez ele esteja procurando Land A gente vai resolver só dois Draws Tudo bem que ele achar Land Mas... Ele devia ter Land também na mão De qualquer maneira Se eu tivesse com 7 na mão Eu talvez fizesse o desalo Porque se a gente não achar Land A gente teria que descartar no próximo turno Então... Agora eu vou ciclar A gente precisa dos Land Drops É, daí... Começou a ficar mais difícil pra gente Treasure Map Cria Colorless Artifact Isso aí vai dar muita advantage pra ele Mas... Ele deve ter um Counter Mas eu sou obrigado a... Resolveu Beleza Então vai lá A gente não tem Land Isso aqui é... Fica dando Scry E depois ele consegue comprar um monte de cartas Com os tesouros Então a gente não podia deixar Quer dizer é... Cria Colorless Artifact A gente... Retere um Cell Ticione uma mana Criatura ganha menos ou menos Igual ao número de artefatos que você controla Menos 7 No índice de manutenção... Não... Combate É o... Tezeray infelizmente Não posso deixar resolver Não é um Planealto absurdo, mas... A gente também tá com 7 cartas na mão Finalmente achar uma outra Land Acho que o deck dele não deve ter muitas criaturas Acho que o deck dele não deve ter muitas criaturas Então esse Essence Scatter Vai possivelmente morrer na minha mão A não ser que ele tente fazer um Scrave God agora Land Scrave God Não... É... Resolveu agora Então não tem o que fazer Esse torna rapidão né, ele vai a 6, no próximo turno já vai a 7 Emblema, início do combate de casa de turno Aqui é um artefato Ah, um artefato que você controla vira uma 5,5 É... É... Beleza... Ele tem 7 na mão mano Finalmente... Um TFL agora seria ótimo né, mas... O próximo turno ele já pode... Estourar... Só que ele não tem nenhuma pressão Então ele pode... No próximo turno ele ainda pode fazer outro tesouro Pra depois estourar e sempre ficar fazendo... Tá... É um 4,5... Com Menace Acho que vou deixar resolver esse cara E no passo fazer o tesouro é voltar pra mão Que daí a gente vai ainda comprar uma carta Ele tem isso aqui pra anular né, na real Preciso de mais uma mana azul Preciso de mais uma mana azul Tentar atrasar, ver se a gente acha alguma coisa... Opa, um TFL E aí, ainda... Ele fica com 8 na mão, ele vai ter que descartar uma carta Tudo bem Ainda tivemos essa... Essa vantagem É... Mana ele tem, nosso sincopation não vai adiantar muito Posso fazer um TFL Ele desvirar duas manas e tentar fazer um silhouette aqui Mas ele provavelmente... Bem provável vai ter um counter Bem provável Esse cara aqui não me incomoda tanto Mas se eu baixar o TFL ele... Provavelmente... E se eu baixar o TFL e botar ele no topo Embaixo de 3 cartas? 3 front Duas cartas Eu... Ele fica com um monte de mana pra fazer o TFL de novo Se bem que se ele fizer daí... É... Tem duas manas né, ele pode anular Ele pode anular o meu TFL Se bem que agora eu virei as minhas manas e ele já deve estar imaginando que eu tenho um TFL né Posso dar siloway aqui Mas eu vou ter que usar 4 mana pra anular o... Tá... Eu acho que eu vou... É... Vou tentar fazer o TFL Vamo lá Resolveu... Vou dar um draw e desvirar duas lentes no final do turno Opa! Lend! Tá... Vai lá... A gente consegue dar o siloway, mas ele anulando o nosso TFL V1 Ok... 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 Isso aqui mata só criatura Quero trocar mais ou menos um Ok... Tem 4 manas Se a gente tivesse uma mana a mais Dava tentava fazer 2 siloway A gente vai tentar proteger o nosso TFL Com certeza tem algum anulo Quer dizer, se ele tivesse anulo de duas manas, neguita e teria anular o TFL Mas aqui ele vai... É... Ele faltou uma mana pra anular o nosso TFL Beleza, o nosso TFL vai a 1 pelo menos A gente consegue comprar mais uma carta com o TFL Comprar mais uma... A gente faz siloway aqui Approach... Tamo quase perto de controlar Siloway... Garantir agora né Que não tem como anular, senão ele pode matar o nosso TFL Vou fazer o Search Da gente desvira 2 E tem mana pra... Syncopate, além de ter um Maskanta A gente vai tendo um pouco de card advantage ali Passar, desvirar essas duas lentes Talvez a gente consiga... Ele vai botar 7 É... A gente vai a 3 com o TFL Preciso de pelo menos 3 pra... É... então não vai adiantar nada Tá usando um Fall, ele vai olhar minha mão e tirar uma carta não terreno Bem forte essa carta né Porque tem outra opção de exilar uma criatura que eu controlo Tipo um Chainer Ele vai tirar provavelmente o Approach Então eu vou deixar resolver porque eu não tenho como anular Se eu tivesse um Cast Out agora na mão eu daria aqui né É... esse inicial Cast Out a gente teve que ciclar porque a gente tava buscando land infelizmente Vamos ver o que que vem aí no nosso Search Vamos ver o que que vem aí no nosso Search Ilha Acho que eu vou milar esta ilha Não preciso de mais terrenos E é provável que eu compre outro então Desallow Provavelmente ele vai estourar isso aqui então Tô adicionando essas duas brancas porque... Vocês já vão entender A habilidade do TFL obriga a desvirar uma lente virada Se não eu vou ter que desvirar as duas lentes dele Eu não sei se isso é problema do Magic Online ou se a habilidade dele realmente Faz isso mas... Ele vai transformar acho que algum deles aqui Ah não, ele foi pra mais então Então ele vai estourar talvez no próximo turno só Raska Contempt Isso eu não posso deixar resolver Queria guardar o Desallow pra anular a habilidade de estourar ele mas... Eu não vou gastar muita... Eu não tenho como... Anular com o Syncopate porque ele poderia ter outro anulo e imitar a paria toda né Então o que eu preciso de Cast Out ou Desallow Vou botar isso no cemitério Sim Agora flipamos o nosso Search Siloway não era o que eu queria Vou cobrar mais uma carta Outro TFL, beleza O Rink tem vários artefatos então logo ele vai conseguir transformar os artefatos em criatura 5-5 né E ele tem 5 na mão, ele deve ter vários artefatos Eu vou usar essa habilidade aqui Deixarmos um Pool from Eternity Três terrenos estão no fundo do deck A gente vai ter que descartar uma no final do turno mas não tem problema, eu vou descartar 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 Deixa eu descartar um Fumigate Droga devia ter desvirado a Search Agora eu viajei O que eu poderia fazer de novo o Search? É, fez mesmo descartar um Fumigate que é meio pesado Agora ele vai tentar estourar o Tezerá Não? Tá bom Ele deve estar jogando em volta de Desallow Ou Tem alguma coisa que ele quer fazer Tá, essa criatura aqui Tentaria anular com o Sense Scatter Pois ele tem a habilidade de pagar 4 e virar um artefato que ele controla Pra poder jogar qualquer coisa Ah não, é ele que tem essa habilidade, achei que qualquer coisa tinha Mas ele me deu de qualquer maneira uma criatura 5-6 que já que eu tenho em Sense Scatter e quase nunca uso Vou aproveitar Tá, então agora Vou botar o Tezerá no topo do deck E agora simplesmente eu Vou botar o Tezerá no topo do deck Deixa eu fazer esse Glimmer of Genius Como eu tenho que desvirar Pra ver se eu acho Lends O que a gente precisa agora é fazer só os Lends Drops Tá, ele tá pegando 4 e virando um artefato Ao invés de pagar o custo dele Pra mim tá ok Eu anulei eu com o Sense Scatter porque eu podia não ter mais uma outra oportunidade Mas a gente tem Siloway que dá pra remover isso então E além disso a gente tem Search Search não, as canta né, a gente já encontrou as canta Nossa, 4 terrenos, ok A gente tem acho que 7 Lends no fundo do deck O que é bom até né, a gente não precisa de mais terreno Antes eu tava buscando, agora eu já tava mais tranquilo O que eu tô buscando mesmo é o O segundo do Approach of Second Sun pra gente ganhar o jogo O nosso oponente tem 4 cartas na mão O nosso oponente tem 4 cartas na mão Eu vou escolher essa Lends e usar a habilidade Tefl Nada de terrenos Que até que eu tava, eu tava debochando né Não preciso de mais terrenos Ah, então eu vou gastar esse Fumiguete já que eu vou desvirar 2 Lends no final do turno mesmo Só pra não ter que descartar a carta Já que eu ia ter que descartar uma carta e todas as minhas Cartas são boas De novo, eu não descartei, eu não desvirei isso aqui Esse aqui é, esqueci de novo Que é, o combi é esse né, tefere, você usa isso aqui e depois Tranquilo O deck dele é baseado em artefatos mesmo Mas assim, esse aqui eu já tenho É que essa, é engraçado, essa Lends aqui, as cantas, ela devia vir pra cá Tá ligado? Tipo, vem pra cá e fica junto com as Lends Mas não, ela fica isolada aqui daí Eu me confundi pensando que é um encantamento Por exemplo, agora eu poderia fazer de novo outras cantas e ver mais uma spell Por causa disso tudo não dá Field of Ruin Seria útil pra poder embaralhar o nosso deck, mas a gente tá com um monte de Lends no fundo que Queira ou não é ruim né, a gente não quer mais terrenos Mas ficar fazendo Land Drop até que é interessante Vamos comprar uma carta com o tefere A gente tá numa situação bem tranquila agora Achamos finalmente o nosso Approach O que eu vou fazer agora é porque a gente também tem o tefere como finisher na mesa, tem outro na mão Então Mesmo que o panache anule a gente tá com muito recurso aqui pra poder segurar esse tefere na mesa Ok, vai lá, gasta aí Spell Swindle Ele vai botar 7 Treasuries se ele resolver Nem Folding Peraí É, eu preciso pagar O legal é que ele só tem mais uma né, eu achei que ele ia conseguir anular, se fosse um anulo de 3 manas Beleza, ganhamos 7 de vida, o que não muda nada E a gente desvira duas lentes Com o tefere Só que agora a gente tem um finisher normal, que é o Approach Quando o Approach vier Mesmo que ele mate esse tefere, a gente tem outro tefere na mão Aqui tem dois SEAL AWAY Um pra tentar agora e o outro pra O próximo turno, se ele anular esse SEAL AWAY Beleza, agora a gente não tem como anular, vamos perder o tefere O Approach Ele fica em, como é que é? Sexto do topo Deixa eu ver aqui Approach Se for a segunda vez que você joga ele e resolver né A primeira não precisa resolver quando você joga a segunda vez e resolve pra ganhar o jogo Mas então, se for a primeira vez, bote Second Sun no sétimo do topo Então é os seis cartas em cima e ele fica ali em sétimo Então tem cinco, porque a gente comprou a carta do topo Tem cinco Cinco cartas A gente tem esse terreno que dá pra milar quatro do nosso topo Então ele vai ficar em segundo do topo Aí a gente usou as cantas no passe e mila quatro, aí a gente joga e que é o jogo Então este é o plano Este é o plano Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez manas O problema é que tem três na mão Uma eu acho que é o tezeré E mais duas que eu não sei, que podem ser anulas É, antes eu tava mais tranquilo por causa que A gente ia ter férias na mesa pra poder ganhar Talvez o certo Seja, eu vou fazer um teferi Garantir Que a gente vai comprando bastante carta e ir jogando até o Approach Deixar mais problemas pro nosso imponente Então agora tem quatro cartas no topo Em cima do Approach Se a gente fizer umas cantas, o Approach vai ficar no topo do deck e a gente vai pegar um Então a gente tem essa possibilidade também, ou a gente pode milar quatro e comprar, tanto faz Mas vou ficar até melhor porque a gente tem mais recursos, né? Se ele bater aqui Não sei se eu devo usar o Seal Away Só que daí a gente pode perder o teferi por bobeira, né? É, eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar as mana no turno dele Eu vou forçar ele A tentar anular o Seal Away Tá, ele tá até tentando exilar a própria permanente com essa carta Enquanto essa carta estiver no exílio, você pode jogar sem pagar o seu custo de mana Por causa da instantânea, né? Então talvez eu faça o Seal Away sim Também que ele pode jogar do... Na real ok, tá Não sei porque que eu ia me preocupar com isso Ele pode jogar do exílio Ele pode jogar aquela carta do exílio Whatever Agora que a gente tem um monte de SS Scatter, na real, se ele jogar do exílio a gente pode dar SS Scatter e deu Tipo... Tipo, ele vai se tapar todo Cara, não vou dar nem trabalho anular isso aí Ok, pode botar um monte de zumbi aí Só tem uma mana sobrando Parabéns, tem 8 zumbis Né? Se eles tivessem ímpeto, que daí poderia ser um problema Agora eu faço o Search, que a gente vai olhar as 4 do topo e a quinta é o Search Search não O... Vou pegar o Cast Out Vai aqui E a quinta é a carta que vai ganhar o jogo pra gente E se não for a quinta, se eu tiver contado errado tem o Teferi, viu? A quinta é exatamente Era o Approach A gente vai lá e aqui ó Ganha o jogo-alvo Se foi a segunda vez que você jogou, né? E é isso, é assim que ganha com esse deck Incomoda e depois você faz um Approach Vamo lá, o deck dele... Ah, e ele concedeu assim Enfim galera, espero que vocês tenham gostado Geralmente o pessoal não costuma ir até o game 2 Contra esse deck Pelo menos nas partidas X1, né? Eu não vou jogar League ainda com esse deck, pois esse deck é bem difícil de pilotar Mas é a segunda vez hoje que o pessoal desiste E a primeira partida é interessante Daí a segunda O oponente simplesmente foge Como aconteceu agora Então eu não quis jogar fora de novo este outro gameplay É... Mas de modo geral contra ele a gente entra aí com os negates Com a Sorcerer, o Spyglass O que que a gente tiraria? A gente tiraria... Talvez... Os Essences Scatter, que como ele não tem tanta criatura, né? Tiraria os Essences Scatter E... Botaria os negates Deixa eu sair de ar aqui como seria, só pra pelo menos o pessoal entender O Forsaken in the Worldly eu acho que não Porque a maioria dos artefatos que eu vi deles são Treasuries Então não vale a pena eu botar isso aqui só pra tirar um Treasuries Tiraria também mais um... Esse Blink foi até legal Talvez eu tiraria isso aqui, o Commit Eu jogaria assim, né? Como sempre eu jogo 61 pro side, então... Ah, tem isso aqui também, talvez o Excellence Binding Que é um Cast Out melhorado Aí tiraria 2... Tiraria 2 dos 3, não tiro sempre todos Porque às vezes eu preciso do Fumigate Então é bom sempre ter um ali no deck Porque às vezes foge de controle Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Desculpa aí o pessoal postar esse tipo de vídeo Mas é porque tá difícil de jogar com esse deck aqui A não ser que eu aposte em dinheiro, né? Que custa 3 tics eu jogar uma partida Mas se eu jogar uma partida com um banheiro de dinheiro aqui no mall só pra... Pra postar um vídeo, infelizmente ainda não é possível, né? Porque de 3 em 3 tics daqui a pouco eu tô sem grana pra... Pra poder comprar cartinhas aqui, né? Então... É isso Se vocês gostaram, por favor, comentem aí E dê o seu joinha pra eu ver que vocês tão querendo Porque bastante gente tinha comentado que quer mais jogos desse UW aqui Só que infelizmente A galera às vezes foge do gameplay, né? Pois, né? Não gosto muito de jogar contra-control Whatever, então enfim Essa é só a explicação porque que eu postei esse vídeo de uma vitória apenas Mas como a partida não foi legal, então eu espero que vocês tenham achado legal, ok? Sem mais desculpinhas Espero que vocês tenham gostado mesmo Obrigado Se inscrevam Deu seu joinha que ajuda demais Já falei tudo isso Até o próximo vídeo, galera Falou!